Alô turma boa do Caralho Avemais, muito bom dia pra você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da Easy Cassino. Olha aqui, o pessoal da Easy Cassino tá querendo alimentar vocês. Tem muita gente que entra e não tá fazendo aposta, tá se inscrevendo legal, mas faça aposta. Então, eles resolveram dar algo a mais a vocês. Na descrição do vídeo, primeiro você vai no primeiro comentário. Vai ter o link lá, você entra, vai fazer o seu cadastro e aí você usa o bônus AV2022. Mas se você não quiser fazer assim, claro que esse código promocional vai dar condição de você poder apostar, dobrar sua primeira aposta, ter 50 giros na roleta. Mas olha, na descrição a gente vai ter 5 códigos. Pra você que fizer um depósito de 25 reais, você pega esse depósito e você pegando essa sequência de números, de códigos, são 5 que estão na descrição, copia, cola, tem lá tipo um código promocional. Você usa isso e você vai ter 100 reais de bônus. Deu pra entender? Você faz um depósito de 25 reais e você pega esse, um desses códigos promocionais e coloca lá, você vai ter bônus de 100 reais. Tem que fazer o depósito de 25 pra você ter os 100. É simples, sem problema nenhum. Mole, mole, fácil, fácil. A Easy Cassino tá chamando você pra brincadeira. Venha, venha jogar. E você jogando, você apostando com a Easy Cassino, você estará ajudando o canal Atenção Vascaínos. Conto com vocês, hein? Conto com vocês porque a plataforma tem bons parceiros. E você vai estar ajudando o Atenção Vascaínos e também o AV+. Os links e principalmente essas sequências estarão aqui na descrição desse vídeo. Eu quero falar sobre técnico, treinador, o futuro treinador do Vasco. Que assunto espinhoso, né? Mas eu não tenho problema nenhum de dar a minha opinião, de expor aquilo que eu penso, porque eu acho que o mínimo que a gente pode ter ainda nesse mundo tão conturbado é a opinião. E que a opinião seja respeitada. Eu não tenho nenhum problema em ser favorável a um perfil de técnico ou a outro perfil de técnico, mesmo que muitos sejam contrários àquilo que às vezes você pode pensar. Assim se faz a democracia, com posicionamentos únicos, mas acima de tudo respeitáveis entre as pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque eu poderia ser muito bem o que a galera quer ouvir. Tem uma galera que quer ouvir, tem outra que não. Ontem, por exemplo, ouvi um comentário de um amigo meu que falou assim, poxa, Flávio, você tem que cobrar o pessoal da SAF, você tem que ficar em cima deles. Sim, não há dúvida disso. Só que eu preciso ser racional. O meu papel não é um papel do torcedor, é um papel da racionalidade de um jornalista. Que, por exemplo, vai ter a oportunidade na terça-feira de entrevistar o Paulo Brax. Junto com todos os jornalistas em São Januário, como jornalista credenciado que sou. Que tenho a minha, a SERG, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. Nessa entrevista, que vai ser a primeira grande entrevista do Paulo Brax para todos nós, quando ele efetivamente vai estar trabalhando publicamente aquilo que ele fez nas internas. Por quê? Porque ele assumiu ali agosto, setembro, e pegou a banana da Série B. Tinha que ajudar a subir com recursos parcos. Porque efetivamente ele não podia contratar ninguém, janela faixada, não podia fazer grandes mudanças. Mudou apenas o treinador, tirou o Emílio Faro, botou o Jorginho. E conseguiu, bem ou mal, unir o grupo, dar estrutura, dar capacidade e lograr um êxito. O Vasco subiu. Agora, ele desde o final da Série B, do início de novembro, ele teve tempo para elaborar todo o projeto que ele vai dar publicamente, a oportunidade de todos conhecermos, nós e vocês, na terça-feira. Agora, nessa terça-feira, dia 6, é dia 6 de dezembro. Então, a gente precisa ter um pouco de calma, é a minha opinião. É assim que eu vou proceder. Bater por bater, é claro que incomoda o fato de não ter grande comunicação, das coisas não serem muito explícitas, que é um costume que nós temos, que eu vou arguir, porque eu quero ouvir deles de que, ó, agora vai ser diferente. A gente tendo a contratação, a gente vai fechar, vai fechar dentro de um trabalho, de um planejamento. Não é assim. Então, todas essas situações vão ser perguntadas, mas com respeito. E as cobranças serão feitas, mas eu quero, acima de tudo, cobrar quando a bola rolar, quando o time jogar. Por quê? Porque é uma questão de lógica, quando você vê, por exemplo, numa Copa do Mundo, seleções como Japão, Coreia, Marrocos, classificando para a segunda fase decisiva da Copa do Mundo. Qual é o recado que passa para vocês? De que tem alguma coisa diferente no reino da Dinamarca, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da ordem mundial, já diria a música. Isso prova que há uma necessidade de nos adaptarmos a menos populismo e mais performance. O Vasco se baseia nesses últimos anos muito mais nos nomes e no populismo para agradar imprensa e torcedores do que simplesmente cumprir um planejamento. E é isso que a gente tem que cobrar. É isso que a gente tem que ficar em cima. Eles precisam cumprir isso. E para mim, contratando o Zé, o Manuel e o Pedro, não tem nome, não tem peso. Não vou entrar nessa seara. Quero entender de que o trabalho que está sendo feito, que é diferente, e eu já falei isso aqui, não tenho medo nenhum de dizer, muito diferente. Só quem realmente não quer enxergar, não tem boa vontade, ou é contrário, que tem, não acha que houve uma modificação. Acha que é mais do mesmo, que está demorando, que os jogadores especulados são ruins. Parece que não viveram o ano passado, a essa época do ano. Quando nem diretor executivo a gente tinha, nem treinador a gente tinha. Aliás, a gente conseguiu escolher primeiro o treinador antes do diretor executivo. Quando deveria ser o contrário. Uma tragédia. A gestão Jorge Salgado no futebol foi uma tragédia. Que acabou dando certo, muito por conta, sim. E falo de novo isso aqui e penso, respeitem a opinião das pessoas. Se não fosse a SAF, o Vasco estaria na Série B em 2023. Não tenho nenhuma dúvida disso. Se não fosse a profissionalização, a injeção de grana, não daria. Não daria. Planejamento, projetos, trabalhos precisam ser feitos de maneira organizada. Então, quando eu vejo isso, eu entendo que a partir de 2023 as coisas vão mudar. Mas a gente vai cobrar dentro do campo, desempenho dos atletas. Porque os atletas são contratados passando por vários crivos, por várias análises. E não forem bem por algum motivo. Ah, porque se machuca muito. Fisicamente não está bem. É para se cobrar. Olha, houve um erro de análise. Houve um erro de avaliação. Se o treinador contratado fizer um trabalho ruim. O time não der liga, não jogar. Talvez até tenha que se pensar. Se vale a pena trocar de treinador quatro vezes por ano. Que é a média do Vasco. A gente talvez tenha que entender isso. Aturar isso. Porque é algo que talvez seja a maior dificuldade de quebrar nessa cultura. Estamos perdendo. Manda o treinador embora. Será que é a solução? Será? Chamar o cara de burro? Chamar o cara de incompetente? Será? Então, quando se comenta o nome do Abel Braga para diretor técnico, eu acho bom. Acho bom pela história que ele tem e principalmente não sendo hipócrita. Porque é uma coisa que nós reclamamos muito. Vocês, muitos, vocês reclamaram. Faltava alguém no vestiário com DNA de Vasco. Está aí. Ah, mas o Abel, só se lembra dele pelo... Foi lindo. Para vocês não tem escapatória, né? É aquilo para o resto da vida, né? Olha, eu acho que o Abel vai ajudar demais com a experiência dele, com a capacidade de aglutinação que ele tem, pelo conhecimento que ele tem no futebol, pelo conhecimento que ele tem do mercado, pelo sujeito que ele é, pelo cara bom que ele é, pelo cara amado que ele é. Eu acho que vai dar muita liga ao Abel. E um treinador que também tem que passar por ele, porque ele é o cara que vai conviver diretamente com o treinador, que vai cobrar filosofia, que vai cobrar planejamento, que vai discutir com ele questões junto com a comissão técnica de estratégia de jogo, planificação tática, treinamentos, preparação física, departamento médico, vai ser como um coordenador, que eu acho fundamental, fundamental. O Brax vai fazer, potencializar o trabalho do Abel. É o cara que vai cuidar do macro, é o cara que vai estar com orçamento, que vai saber das necessidades, que vai contratar, que vai mandar embora, que vai mandar fazer contratos, que vai gerenciar e vai ouvir do diretor técnico, do técnico, do preparador físico em reuniões, o que está se fazendo em cada área. Empresar. Por isso que quando eu ouço o nome dos treinadores que estão sendo cogitados, eu não consigo achar ruim. E falem vocês o que quiserem. Zero problema. Principalmente os recalcados, os que têm dor de cotovelo. Que eu tenho pena apenas. Porque vão sofrer muito. Porque agora mudou, amigo. Agora mudou. Agora aquele passado que vocês adoravam não existe mais. e não vai voltar mais. Se Deus quiser, e pela bênção de Nossa Senhora das Vitórias, o Vasco não pode voltar ao que era no passado. Minimamente profissional, minimamente organizado, minimamente com contas em dia e com um time competitivo para vencer jogos e competições. É isso que a gente quer. Se você acha que não é isso, se você quer sofismar a coisa, se você quer aumentar as coisas, zero problema. Mas eu digo, acho que a escolha de um treinador é em cima de uma lógica de planejamento. É a minha opinião. E acho que o fato do Vasco estar adiantando os trabalhos, mesmo ainda sem ter anunciado um treinador, é um avanço. Porque sempre disse isso aqui. Sempre falei isso em todas as tribunas onde participei. O clube não pode ser refém do treinador. Porque o treinador, durante três, quatro, cinco, seis meses, faz um trabalho, depois vai embora e fica o que ele plantou. De bom e de ruim. Por isso que eu não consigo ver errado um treinador, se você traz um treinador dentro de uma filosofia, dentro de um planejamento. É simples assim. Eu penso em alguém para fazer uma obra para mim. Eu vou trazer o arquiteto ou o engenheiro da minha confiança. Pô, mas esse cara, a fulana lá reclamou. Eu gosto dele, já fez obra para mim. Ele conhece o orçamento. Ele sabe onde tem as melhores peças. Ele sabe onde conseguir o melhor preço. Ele tem boa negociação com as lojas. Tem benefícios. Pô, mas ele não é pontual. Ele é um cara que diz que vai entregar em abril, entrega em maio. Todos temos defeitos, todos temos erros. Cabe a quem faz a gestão entender nessa balança o que é melhor de erros e de acertos, os acertos sendo maiores. Simples assim, caros amigos. É a minha ideia. Por isso, quando eu ouço o nome do Maurício Barbieri, eu não acho ruim. as covardia dizer que Emílio Faro e Maurício Sousa são do mesmo caminho. Não são. Maurício Barbieri já fez bons trabalhos, inclusive no rival. Tem um trabalho de formação de base que eu acho que traz a ele o grande favoritismo para esse trabalho. Ele e o Jardine. Trabalhar com base, trabalhar com a molecada, potencializar esses moleques, saber trabalhar esquemas, jogar para frente, jogar em cima, ser ofensivo, protagonista. É assim que eu vejo esses treinadores jovens principalmente serem. Mais do que grandes estrelas, primas, donas, treinadores de ponta, treinadores que chegam com aeroportos fechados, o Vasco precisa de alguém que entenda que ele não é maior do que o clube. Ele não pode ser nunca maior do que o clube. E nesse momento é preciso um treinador desprovido de vaidades. E bom, e bom, eu já falei isso aqui, o meu treinador hoje seria o Pesolano do Cruzeiro. Eu gosto muito do Pesolano. Eu acho um treinador muito bom. Um treinador de boa planificação tática, de bons treinamentos, de bons fundamentos para os seus jogadores, de arrumação, de coragem, de postura na beira do campo, de postura nas entrevistas. Tem aquele jeitão uruguaio chato, matreiro de reclamar, que eu no final acho bom quando é meu favor. Mas, mas, se vier o Maurício Barbieri, não vou achar ruim. Barbieri fez um ótimo trabalho no Flamengo, potencializou, por exemplo, Vinícius Júnior e Paquetá. A gente tem que ser honesto, justo com isso. E é um cara que está há dois anos no Bragantino fazendo um trabalho muito bom. Levou um time a uma final de Sul-Americana, foi sexto brasileiro. Esse ano, os investimentos diminuíram na Red Bull. Ele não conseguiu ir muito longe. Mas, revelou Fabrício Bruno, que veio para o rival. Léo Ortiz, zagueiro, que veio do Inter na reserva, ele potencializou. O cara foi até para a seleção brasileira. Luan Cândido, reserva no Atlético Mineiro, arrebentou. Jogador escogitado por muita gente. O próprio Raul, que era do Vasco, conseguiu fazer o Raul jogar ainda mais. Enfim, é um treinador que tem capacidade. É claro que o nível Vasco-Bragantino de cobrança é muito diferente. Porém, aí que está a minha grande esperança de que possa se suportar o processo. Parafraseando o querido Lucas Figueiredo. tem que suportar o processo. E o processo, por mim, passa por algo fundamental que vai contrariar muitos. Futebol tem que ser gerido de dentro para fora e não de fora para dentro. As influências externas não podem balizar o dia a dia interno de um clube, de decisões fundamentais que mexem com o dinheiro. Pode-se ouvir o torcedor, claro, pode-se ouvir através de canais, através da imprensa, sem dúvida. Mas a decisão final é de quem está lá dentro. Precisa ser tomada. Precisa ser tomada urgentemente. Não dá para ficar prorrogando isso empurrando com a barriga. Longe disso. Então, se tiver essa gestão de dentro para fora de um treinador que seja novo, mas que seja moderno, que seja capaz, que seja ousado, que entenda o tamanho do Vasco, que chegue motivado como chega o setentão Abel, eu tenho muita esperança que a coisa ande. Mas a gente sabe como é o mundo do futebol. A bola pune. Pode não acontecer. Existe a variável no futebol de ganhar, empatar e perder. Agora, a gente tem que entender até que ponto aquela derrota foi razão de um planejamento errado, de um funcionamento errado. Aí sim, a cobrança tem que ser grande. Mas em cima de um jogo, uma derrota, numa final, num evento, num jogo fortuito, porque eu me lembro bem do Bragantino, do Barbieri, por exemplo, não estou dizendo que vai ser o Barbieri, não. Ele fazia o time ir para dentro. Ganhar do Bragantino em Bragança Paulista era quase impossível, como é do Atlético do Paraná, que foi treinado também pelo Antônio Oliveira, que é um outro treinador que se fala aí. Difícil de ganhar do Atlético do Paraná lá. Muito difícil. Então, acho que a gente precisa abrir a cabeça, já falei isso aqui para você, mas mais do que abrir a cabeça para nome, vou respeitar. Quem acha que tem que ser o Cuca, ou tem que ser um Carlos Queiroz, enfim, respeito. Isso aí eu respeito. Só que, a gente precisa acreditar que quem está lá dentro pensa que desse jeito é melhor. Que não está fazendo isso para te sacanear, para me sacanear, para contrariar, porque seria, sabe o que? Burrice da parte deles. Uma tremenda de uma burrice. E olha, posso garantir a vocês que burros eles não são. Vamos esperar o nome do treinador, vamos ver quem vai ser, mas quem quer que seja dentro desse perfil, eu acho muito bom. Volto a dizer, meu nome era o Pesolando do Cruzeiro, mas confio que a escolha seja em cima de uma planificação, de um projeto. Você vai ser essa peça aqui, que você vai ter que ir ali na frente, vai ter que ir atrás, vai ter que fazer, tá bom? Ok? Ok. Eu acho que esse é que é o grande caminho. Bom, daqui a pouco a gente vai ter uma festa muito legal dos membros do canal Atenção Vascaínos, que curtem também aqui o AV+. São mais de 85 membros participando, muita gente, vamos ter o nosso futebol, a nossa cerveja, a nossa celebração de final do ano, um ano tão duro, tão difícil, tanta angústia para o torcedor do Vasco, com classificação sofrida, enfim. E que a gente possa ter um ano de 2023 melhor, torcendo sempre a favor, cara. Não é a favor de gestão, não é a favor de A, B ou C, ou de 777, ou de 365, ou de 442, nada disso. A gente é a favor do Vasco. A gente quer o Vasco bem, a gente tem que ficar feliz com as coisas boas. Vamos esperar, vamos ver. Confiar, confiar, mas confiar esperando o início do futebol, quando a bola rolar. Rolou? A gente cobra. Grande abraço, bom dia, agora vou jogar minha pelada, vou tomar uma gelada, vou comer uma carne e fico muito feliz. Só pedir a vocês, faça o depósito, na descrição, vão estar lá 5 códigos promocionais, R$25, usa um código promocional e você vai ter R$100 de bônus. Só conferir lá, tá bom? Grande abraço, bom dia, um ótimo sábado, fiquem com Deus, tchau.